Gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de peças versáteis. Eu separei algumas peças aqui na Thaís Rodrigues, que é varejo pra vocês, pra mostrar que a gente consegue usar ela tanto num culto, quanto numa festa, num passeio, e também como uma saída de praia, gente. Olha que bacana! Esse primeiro, preto, longo, com duas marias, ele tem botões na frente, então você usa, ele vem com fogo, você usa pra sair tranquilamente, aí você muda só o acessório, você consegue deixar ele ainda mais elegante, mais chique, pra uma festa, pra um culto, e também, se você quiser usar, sem a parte de baixo, só abertinho, você usa ele como maiô, alguma coisa como saída de praia. Muito bacana, né? Olha esse amarelo, gente! Eu provei o preto e falei, ah, é esse que eu quero. Agora eu provei esse e falei, ah, é esse que eu quero. Olha a perfeição desse vestido! Ele dá uma acendida aí, dá uma levantada no humor, realmente o amarelo tem essa pegada, né? Deixar você mais iluminada. Eu amei, e esse também, na mesma ideia, até porque esse vídeo é pra gente falar das peças versáteis, que vão do básico ali, uma saída de praia, uma rasteirinha, a um evento. Imagina, chegar assim num evento, você, ó, domina a cena, Brasil! O que que é isso? Mais uma peça versátil, gente! Agora, mexendo mais curto, toda em renda, numa pegada de neon que tá super em alta, mas um neon um pouquinho mais discreto. São duas peças, o fogo e ele por cima, e aqui também. Você consegue usar com uma rasteirinha, consegue usar aí no final do ano, nas festas, consegue usar com sal e consegue usar como saída de praia. É demais, né? E pra finalizar agora, um azul, olha que lindo, gente, numa pegada de neon também. Olha que maravilhoso! Já coloquei rasteirinha nos pés pra mostrar pra vocês essa versatilidade, e o quanto a gente consegue usar uma peça dessa. Desde o básico até os chiques, só que são em decisão demais, né? Você que amou os looks, todos estão disponíveis no site, tá tudo na descrição desse vídeo, viu, gente? Eu espero que vocês tenham amado, e sim, dá pra fazer muita combinação legal. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo! Tchau!